E aí galera, vou cumprir com vocês agora Quadroids, é um jogo que foi lançado agora dia 22 de fevereiro de 2024, lançado aí para computador Nintendo Switch, Playstation 4 e Xbox One, devido pelo estúdio francês Blue Loop, primeiro jogo deles no Steam, publicado pela também francesa Fablu Games, nunca conheci o trabalho deles anteriormente, e também pela Maximum Entertainment da Suécia. Esse nome, gente, pode parecer novo, mas já tem muitos jogos deles no Steam, tá? Porque anteriormente eles chamavam Modus, né? Então eles renomearam a Modus para Maximum Entertainment, que é o nome da dona, digamos, da Modus, né? E aí ficou um nome só, com vários joguinhos aí cooperativos, que a gente já conferiu vários deles aqui, inclusive, no canal anteriormente. O jogo em si, gente, é um jogo de plataforma 2D, do estilo OutRunner, né? Onde o personagem vai andar sozinho da esquerda para a direita, vai bater na parede, vai andar da direita para a esquerda, assim por diante, então só um botãozinho para você pular com o personagem, basicamente, só que ao invés de controlar a personagem, você dá o comando para a tela, tá? Você pode ver certinho ali, ó, E, I, F, J, né? Então cada botão dado para o personagem em cada uma das telas. Então ele tem uma questão de puzzle, tá, gente? Bem diferente, bem única mesmo, comparado aos jogos do gênero, né? Então é um puzzlezinho que vai nessa linha, né? Não tem muito como falhar, é uma questão de tempo mesmo, né? E, obviamente, de precisão. E lembra muito alguma questão dele do antigo Lemmins, né? Jogo muito antigo. Essa questão de um personagem poder morrer e você vir com outro e poder passar de uma parte que não estaria passando, né? Pelo que eu entendo, seria essa referência ao Lemmins. A cooperação dele é local para quatro jogadores e dá para dois jogadores jogarem no teclado, até quatro, na verdade, no teclado se der para montar em cima, tá? Muito tranquilo, pela forma da jogabilidade dele, acaba que permite um copy local muito facilmente, mesmo sem controle, beleza? Vamos lá, galera. Vai ter uma aberturinha, tá? Primeira vez que entra no jogo. Meu Deus. É um resuminho bom do jogo, pelo visto, né? Vamos lá. Configuração. Então, a gente tem aqui idioma, vibração, música, sons e uma integraçãozinha com o tweet. Bem simples as configurações dele. Só isso. Vindo aqui em jogar, três lotes de save. Ó, tem uma historiezinha, né? Que eu posso dar espaço para ir pulando frame a frame, né? Digamos, dos diálogos. Ou posso pular de uma vez só. Sim, gostei. Tá de zoeira. Meu Deus do céu. O cara fica corrigindo o narrador. Inteligência artificial, né? Gostei. Introdução à invasão planetária. Primeiro e último curso sobre invasão planetária. À sua esquerda, você pode ver a cápsula de recebimento para lá que os quadroides serão teleportados. Vamos enviar um e ver se consegue levá-lo até a saída. Quatro telas, ó. Tá mandando apertar E. Ele deu um pulo. Aí nesse outro eu vou dar um I. O I vai ser o pulo aqui, tá? Logo abaixo, J. Ele anda sozinho, né? Só controla o pulo. Pra chegar até o final. Quatro botõezinhos, né? E, F, J, I. Só isso, tutorial, gente. Então, ó, aqui a gente tem as fases. Planeta 1. Tem, vamos lá. Ah, depois eu vejo aqueles negócios ali embaixo. As profundezas da Via Láctea, blá, blá, blá. O cara virou um vilãozão. Olha o mapinha, que legal. Caramba, é tudo de fase. Planeta. Ó, aí a missão tem aqui. Missão, tempo e ordens dadas, né? Então, tem um placar de você tentar conseguir no menor tempo possível, né? Ou seja, não errando os comandos. E ordens dadas, mesma coisa, né? Pra você não pular errado, né? E ter que repetir o pulo, etc e tal. Vamos lá. Vamos lá. E, G, E, F, J, I. E... Vai aparecer lá embaixo, à esquerda. É... Eita, errei. Ave Maria. Você vê que eu já dei vários pulos a mais e perdi muito tempo, né? Mas, fica bom. Fica a lição, né? O que acontece quando você erra. Obviamente, vai concluir a fase, né? Só não vai... Ó, não consegui em seguida de tempo nem de ordens dadas, tá? O tempo limite seria 20 segundos e a ordens dadas limite seria 5, tá? Vamos ver no controle como é que é. É, não tá dando. Tá só no... Ah, ó. Vou jogar no teclado mesmo. Depois eu vejo a seleção do controle. Ó, tem um all jumpzinho. Agora vai conseguir as coisas, né? Aí. Beleza. Bem acirrado os tempos, né? Porque não tem muita margem. Pra ter um tempo melhor. Eu não sei. Deve cair aqui ou não? É. Peraí. Fiquei perdido. É, eu tô indo errado. Ué? Uai, 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 uai. Tô perdido, gente. Olha, onde que ele apareceu, cara? Que mapa confuso. Caramba, hein? Esse foi de rachar a cuca. Terceira fase ainda. É, a ordens não deu. Tá bom. Vambora. Imagino que o copo vai mudar muito pouco, né? Eita, são dois personagens, gente. Vai ficar muito mais complexos. Vai ficar o bicho isso aqui. E vai ficar o bicho isso aqui. Vai ficar o bicho? Bem complicado, porque você não controla um personagem com um botão, né? Você controla as telas. Realmente bem diferente. Olha, ele liberou um negócio ali. Olha, aquele nem foi automático, olha. Quarks disponíveis, o que é isso? Ah, essa é uma fase que vai ter esse tal de quark, tá? Se tiver dois quarks, eu posso ir ali. Tá bom, entendi. Oi, peraí, foi errado. Ó, tem um controles ali. Peraí. Espaço. Então, ó. Aí, no gamepad, ó. Left button, right button, left trigger, right trigger. Posso rebampar se eu quiser, né? Vou jogar no controle um pouquinho. Ó, left button de cima, trigger de baixo. Já apertamos pula mais, que eu apertei errado, né? Ó, já caguei ali também. A right trigger agora aqui, pula com ele. Ó, pegou. Ai, caramba. Vou pegar o quark, você pega ele e pega os três cristais. Compreendido. É, ordem eu dei uns pulos errados aí, né? Ó, essa tem quark também, vamos ver. É, eu vou pular muito a mais aqui. Eita nóis, ó, onde eu tô? Fui controlar outro personagem, esse aqui só fez cagada. Tem um bilhão de pulos. Vai apertando o botão errado. Ai, caramba. Pera aí. Êêêê, rapaz. Ai, o botão muda. Ó, vou perder. Resetou, ó. Ah, achei que podia perder na missão, né? Não poder mais pegar, mas pelo visto não. Pronto, era só isso. Eu criei esse alvoroço todo. O lance dos botões, né? Aqui nesse anime que invertidos aqui. Gera uma confusãozinha boa ainda, né? Olha o tanto de comando que eu dei. Deus quark? Ó, Deus quark. Vamos ver aquilo ali. São B. Esse só um personagem? Só um? Ai, caramba. Eu esqueço, cara. Você não sabe onde ele vai aparecer, né? Você tem um tempo curto pra ver onde que apareceu o carinha. Ó, vamos lá. Ó, ó a sacanagem, cara. Vai virar left trigger. Ah, vou esperar. Vou esperar resetar. Olha. Muito malandro. Os placares bem ruins, né? Que eu tô tendo aqui. Bacana. Bacana. Acho que eu vou testar o co-op, viu, gente? Efetivamente. Efetivamente, olha só. Tá bindado, né? Já colocou um co-op aqui, né? Entre o player 1 e o player 2. Player 1. Tá tudo pro player 2, digamos assim, tá? Tá vendo? Tá verdinho, né? Ah, e se eu ver aqui no teclado? Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Aperto o E. Ó. O E fica do player 1. O F do player 1. Já os outros comandos, as duas telas à direita, vão ficar no controle. Right button, right trigger. Tá? Então, efetivamente, ele é um jogo que você consegue fazer copy até você ter controles, né? Deixa aí o EF, JI. Fica um player no EF e o outro no JI. Não faz diferença, né? O número de personagens ou algo assim. São as telas que você controla, né? Você manda pular quem tá na tela. Então, é interessante, mas assim, na prática, realmente, o copy não vai mudar praticamente nada. Né? O jogo já é meio que... Como ele tem essa jogabilidade bem diferente, né? Onde você não controla completamente um personagem. Só dá os comandos por tela. Tem essa facilidade, né? Mesmo se você não tiver controle. Fica um player no E, um player no F, um no J ou no E. Fica todo mundo amontoado, mas dá pra fazer. Mas só pra testar o copy mesmo, vou colocar... Vamos lá. Um lado. Um lado o teclado, um lado o controle. Vamos fazer assim, ó. Validar. Falou que não vai ser enviado online, né? Os placares. Vamos tentar, hein? Vamos ver o que acontece. Ó, E, F, right button, right trigger. Vamos lá. Pra mim vai ser só uma dor de cabeça. Ó, aqui morre ele. Vamos ver o que acontece. Ó, ele morre e continua. Eu acho que eu vou jogar com um só. Errei o timing do pulo. Errei o timing do pulo. Right trigger. Ó lá, right button. Só demorei muito porque eu fiz um de cada vez, né, gente? Ó, demorei muito mais. É, obviamente você poderia jogar as missões anteriores pra ir completando, né? Os placares. Ó, planetas, são essas 25 missões. Eu tenho número de medalhas ganhas, número de quartos coletados. Quadróides perdidos são os mortos, né? Efetivamente seria isso, né, gente? Como eu falei, o copy não vai mudar nada, né? Então vamos ver o que eu tenho aqui embaixo. Eu tenho conquistas. Conquistas do Steam, né? Aí a gente tem placar de líder. Aí a gente tem ali configurações. Memórias. Creio que são os vídeos, né? A abertura do jogo. Será outra coisa? Vamos ver. Não, é só uma foto, né? Só uma fotinha. Não é nada demais, não. Bem tranquilo, né, gente? Eu consigo aqui mapa da galáxia. Vamos lá. Ó, ainda não consigo ir pro outro planeta. Memórias aparece aqui. É isso. Então se forem 25 missões por planeta, né? São aqui 5 planetas. Ah, aqui 125. Acho que é isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos passar vergonha de novo. Quero testar uma coisa. Se eles chegarem, eles morrem de novo também ou não? Ah, isso, ó. Igual mostra lá no videozinho de abertura. Efetivamente, esse carinha... Né? Fez com que agora não dá mais pra morrer ali. Gente, eu não consigo... Eu não vou conseguir subir ali, né? Vou ter que subir no espinho mesmo. Olha a loucura. Ah, caramba. Não, ele vai ter que... Eu apertei errado, cara. Eu esqueço do botão mudando. Vai, agora vai. Right trigger. Finalmente, right button. Vai, agora vai. Pronto. Muitos errinhos, mas... Faz parte. O bom é que tem muita margem pra eu rejogar e melhorar a pontuação, né? Porque tá uma vergonha. Ó, o que tá no F aqui tem os cristais. Você vê que tem cristal lá no outro. Olha que legal. Olha que legal. Olha que legal. Olha que legal. Consegui pegar o tal do Quark a tempo. Caramba, eu tô... Eu tô um desastre nesse jogo, cara. Desastre. Desastre. Meu Deus do céu. Cara... Eu consigo dar um pulo. Olhar em dois lados... Aí eu apertei errado. Ah, ave maria. Socorro. Deixa esse carinha dando volta aí. Ele vai voltar tudo. Mas tá bom. Quase. Meu Deus. Eu morei eternamente, né? Uai. Eu acho que reinicirei sem querer. Pera aí. Ó, apertei o Start. Olha como é que tem aqui. Tem um botão de recomeçar. De configuração e de sair. Vamos lá. Já completou. Sem querer eu dei reiniciar. Enfim, gente. Eu acho que termo de jogabilidade. Tá bom, né? Vamos a mais uma. Passar mais um pouquinho de vergonha aqui. Ó, essa aqui... Tá os dois personagens com o mesmo botão. Controlando os dois. Olha que legal. Jesus. Que sacanagem. Que sacanagem. Pera aí. Vamos passar esse primeiro. Olha isso. Ah, eu vou... Deixar esse carinha bem aqui. E eu vou ter que pegar... Pra pegar o Quark, eu tenho que ir com o outro lá primeiro, né? Quase que eu já faço cagada aqui de novo. Ele vai aparecer lá no right button, né? Você vê que assim, às vezes você vai ir atrás de pegar o Quark, você não vai conseguir o melhor placar, né? Às vezes é um placar pra cada coisa, né? Você tem que fazer a fase de um jeito pra conseguir o melhor tempo. De um jeito pra conseguir o mínimo de comandos, talvez até. E de um jeito pra conseguir o Quark. Certamente, nesse caso aqui, o Quark exigiria mais comandos, né? Não necessariamente ultrapassar o limite também. Mas enfim, muitos erros da minha parte. Ó, mais uma missão destrancada aqui. Meu Deus! É, teve um que foi sozinho ali. Ele meio que fez o caminho, né? Fiquei... Bugou meu tempo, gente. Estou parecendo um cheater. Não entendi, não. Acho que foi só bug de visual, né? Na hora. Certamente. Não estou em primeiro. É, bugou. Bugou o jogo mesmo. Não, não. Está tudo mostrando zera. Ah, deve ser alguma coisa que eu desativei o Steam Cloud. Pode ser algo assim. Pode ser isso. Tudo zerado em primeiro. Não tinha reparado que estava acontecendo isso. Acho que está bom, né, gente? Gameplay. Vamos mais uma, mais uma. Vamos mais uma. Tudo não errei. Aí, vamos lá para onde? Right button? É, eu não consegui... Nossa, eu não acompanhei isso. Para variar. Pera aí, vai... Vai aonde cada vez? Ah, não. Vai, pronto. Não pode mais morrer. Esse ainda... Ai, caramba. Ai, caramba. Agora vai. Rapaz, jogar isso aqui simultaneamente é muito difícil. Já estava esquecendo de botar o botão. Tentei apertar no controle. Eu achei o comando no teclado mais fácil, né? Simplesmente no teclado. Achei muito mais tranquilo. Mas está indo, né, gente? Está indo. Mas está indo, né, gente? Está ruim, mas está indo. E aí você vê os iconezinhos aqui conforme o que você conseguiu, né? Quando você consegue tudo, ó. Fica esse iconezinho amarelinho ali. Quando você consegue o quark, tem essa coroazinha embaixo, né? Você vê que só duas fases eu consegui bem, né? O resto... Desastre, desastre, desastre. Obviamente o fato de eu estar jogando esse co-op no teclado e controle, assim, digamos, é... Piora, né? Mas não vou dizer que a culpa é só disso, não. Ó, dois juntos. Vamos ver. Eles vão dar barrigada um no outro. Vai se trigger o atributo. Estou controlando os dois juntinho. Aí deu ruim. Deu ruim. Pera aí. Eu acho que a partir do momento que eu fiz eles desincronizarem, deu ruim, né? Aí vai dar ruim, ó. Aí. Como ele falhou... É só um que tem que ir? É só um que eu precisei mesmo. Ah, porque é só uma saída. Eu jurava que os dois precisariam ir, entendeu? Eu pensei, vai dar ruim. Como é que eu vou fazer isso? Nossa, olha o que você tem que fazer aqui. Ó, já deu ruim agora. Bom, tem um right button e o F. Ó, pelo que eu tô vendo, ele vai precisar morrer. Do right button, não sei se precisa, não. Acredito que não, né? Deixa ele aí e vamos com o outro. Vamos ver se eu consigo. Ah, é isso que não era pra eu fazer. Pera aí. Ah, meu Deus. Eu esqueço do botão, cara. Porque eu tenho que sair daqui e ir pro teclado. Vai pro E. Tá. Eu não vou pegar o Quark, eu tô com preguiça de ficar esperando com ele. Não ia mudar quase nada, né? Eu ia ter que cair aqui, dar a volta e o outro ir lá. Mas tá bom. Tá bom. Tá bom. Mas sem Quark mesmo. Vamos ver o que acontece. Ó, sem o Quark, fica o iconezinho apagado do Quark, tá? Então você consegue saber de cara, né? Se a fase tem Quark ou não. E aí é isso, gente. Dá pra ver aqui mais do mesmo, né? Não sei se tem necessidade de eu chegar até ali. Será que vai ter um boss, alguma coisa assim? Vamos lá. Vamos até o final. Vamos até esse planeta inteiro, né? Ver o que acontece. Eu não termino o planeta. Ó, aqui tem um ácido. Eu não vou pegar o Quark. Bom, é só uma saída. E eu não tô vendo muito bem como é que eu vou pular ali, não. Vamos só com esse aqui, vamos ver. Ó, tamo juntos. Precisa pisar na cabeça dele, será? Ai, meu Deus. É, eu fiz errado. Olha onde eu consegui ir com o cara, velho. É muita sacanagem. É muita sacanagem. Vamos lá, agora vai. E é complicado porque eu pulo com os dois ali, né? Acho que era isso que eu precisaria fazer, né? Olha. Peraí que tá no E, tá no E. Ai, ai, ai. Ó, como eu completei, ele não deixou pegar ali a tempo, tá? Então, não dá. Eu teria que ter feito certinho antes, né? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Tá no tempo. Não deu. Não tinha. É, não foi tão pior, não Olha a sacanagem, velho Cara, ele tá no Riot Trigger É Ah, eu vou deixar esse aqui Eu já vi que eu não vou ter que ir com os dois meio que juntos, né Acho que aqui é mais longe Vamos lá, sem errar Já errei o comando Ai, caramba Eu apertei o botão errado, eu apertei tudo errado no final Vamos lá Não consigo olhar as telas assim, tá louco? Ah, já ferrou já Ah, tinha que deixar ele em algum lugar, né Deixa ele lá, vai lá, morre lá Cara, é muita sacanagem isso aqui Tá, deixa esse aqui Deixa esse aí Tá no F Agora vai Tem que vir aqui ainda Vai dar tempo, será? Ufa Que dificuldade Vambora Você vê que tem outra fase bônus diferente ali, né Acho que eu vou ir nela também Meu Deus Não acredito que eu errei Onde que eu tô? Ah, eu vou deixar ele ali Ó onde que estão Ó o perigo Bora Ó o tempo quase deu Quase deu até o comando Primeiro eu vou terminar aqui Depois eu vejo aquela fase Vamos lá Nossa, aquele que atira de cima pra baixo Eu sabia que Ia ser problema, né Fiquei com medo E não deu outra Vamos lá, é um por vez Senão eu não consigo Não tem jeito, né Tentei pular pra não morrer Ó, deu Vai, agora vai Vou até o right trigger Depois o right button Quase lá Eita Isso vai ser difícil, hein Mas não é chefe nem nada Ave Maria Nossa, quase São três lugares, né E aí que um vai Não foi Ah, já entendi Não é pra cair pra cá É pra cair pro outro lado Um vai por cima, né Pra cair errado de novo Ai, tá Tem que ir em outra saída, né Nossa, é muito difícil Vai por cima Vai por cima, então É, agora é só um carinha pra fazer o mais difícil Eu tô lascado Cara, é um timing Muito sacana Olha Consegui pular na quina Ó Quando termina o planeta Aparece um relatóriozinho Fechar o relatório E o mapa da galáxia Né Só aí de opção Aí você vai aqui no mapa da galáxia Aí tem um Tem uma historiezinha O plano dele Fantástico esse personagem Aí Mais do mesmo, né gente Mesmo layout Bom, vamos lá fazer aquela fase Antes de encerrar Ah, dá pra pular aqui Legal Não sabia que dava pra fazer isso Não, achei que tinha que seguir certinho Missão B X1 Vamos lá Meu Deus Que insanidade Nossa Olha o que eu vou ter que fazer Os caras vão ter que sair morrendo E fazer uma parede, cara Meu Deus Tá Eu fiquei com preguiça dessa, tá gente Tá legal, mas Não Ave Maria Bom Acho que é isso, tá gente Olha, não tem nem como voltar pro menu principal Algo assim, né Então vamos ficar por aqui mesmo É isso, gente Esse foi o Quadroids Cooperativo local pra quatro jogadores Deu pra ver que dá pra fazer um cooperativo Até sem controle, né Dividindo aí as teclas Eu tive muita dificuldade com o jogo Essa questão de eu ter que olhar múltiplas telas E cada uma tem um botão No teclado eu achei bem intuitivo os comandos No controle O fato dele inverter o left button, right button Por padrão Achei muito esquisito E eu quando dividi ainda A teclada de controle piorou Fiquei mais perdido ainda Tem a dificuldade dele de você Adivinhar, entre aspas Onde que o jogador O personagem vai aparecer Em qual das telas Especialmente as partes de wall jump Era muito sacana isso Você tem que tentar já olhar na tela antes Mas eu imagino que o co-op de quatro jogadores Deixaria muito mais fácil Cada player só olhando uma tela Basicamente E controlando só um botão Ficaria muito tranquilo Em tese Mas da mesma forma Teria que ter uma comunicação Teria que se combinar Joga ele pra lá Pra aparecer na minha tela Como aquele mapa ali O penúltimo Aconteceu ali O último da campanha Do Planeta 1 Enfim Bem diferente a proposta dele Não sou muito de jogar Autorunners Não sei se tem muitos também no mercado O último jogo Que eu acho que é meio similar Acho que o Super Meat Boy O último feito Tem alguma coisa meio parecida com isso De ser um botão só Algo assim É uma jogabilidade que Pra celular por exemplo É muito amigável E eu não sei se foi daí Que veio esse raciocínio De fazer um jogo de um botão só Mas É uma proposta legal Porque fica outras dificuldades Não tem aquela precisão Aquele controle específico Que o jogo de plataforma exige Mas exige Da mesma forma a visão O raciocínio O timing Pra algumas questões E tudo mais Só que de uma forma mais simplificada Na jogabilidade E eles conseguiram trazer Uma roupagem bem legal Muito bem aplicada A parte artística do jogo Combinou muito Ficou muito legal Mesmo bem original E é isso Acho que É um joguinho bem diferente Do que eu tô acostumado Realmente Deu pra dar uma Uma tela azul Aqui na cabeça Algumas vezes Jogando ele Com a mudança de tela Com a mudança de botões Principalmente Bem legal a proposta Bem legal a execução Não é muito Meu tipo de jogo Mas tamo aí É muito bacana Ver um joguinho Bem executado Dessa forma É isso gente Fica a dica Quadroids Cooperativo local Pra quatro jogadores Valeu Falou E até a próxima E até a próxima